Que tudo isto fica entre nós Os Atua e o Fernando Mendes Esperem para mim que vai ser um espectro Vão precisar de mostrar as suas habilidades para ultrapassar este desafio Qual é a sua comida preferida? Antigamente eram todas, não é? Eu comia assim e agora como assim? Será que vão sobreviver? Qual foi a vossa primeira namorada? Querem mandar-me ao cenário? Sim, porque aqui... Todos ao mesmo tempo, isso era bom, em cor, em cor, vá Mandam as crianças Sábado, logo a seguir ao Telejornal, na RTT1